E eu que tenho a metade dos animais que existem no mundo em casa Parte 2 começando com meu novo integrante Charlie É gente, meu novo bode se chama Charlie A cara dele parece com Charlie, então vai ser Charlie Agora minha tartaruga que tem mais de 45 anos Mas como eu sei que ela tem estudo Se essa pequena tem 10 anos Imagina nessa desse tamanho aí A coitada já perdeu até os dentes Coitada não, coitado Quando eles tem esse buraco na barriga é porque é um macho Quase que eu acho tabaco no chão Esses dois são os pequenininhos, jurema e jurebeba Eu não sei onde tá o busto dessa tartaruga Porque se eu botar as frutas tudo em que tem aqui em casa ela come No meu vídeo passado me perguntaram como era o nome dos meus poiquinhos Também criou essa perereca na gaiola Mas minha passarinha é dona Severina Que não gosta nada disso Esse aqui é meu calanguinho barra lacoste que é o meu preferido Meu casal de toelhos, chitãozinho e chororão Uma guerra pra comer um pedaço de mato E meu cachorro lobinho que vinha aí quebrando tudo Parece até eu quando ganho 20 reais que vou correndo comprar coisa Também tem esse outro porquinho que eu crio dentro de casa Só não sei o nome dele ainda Pipoca e belinha vocês já conhecem Eu também criava um peixinho na cisterna Só que aí ele morreu e eu fiquei só com as lembranças Olha o que eu achei, um vídeo de lobinho pequeno E hoje ele está com exatamente 2 anos e 6 meses